Se a gente for contar a história da pizza napolitana em São Paulo, a gente tem que falar da esperança, né? Com muito orgulho, tem que contar, tem que falar da esperança com certeza, toda a nossa história. Quando começou? Então, eles chegaram aqui no Brasil, em São Paulo, no final de 57. E aí se estabeleceram numa casinha lá no Morumbi, e graças a Deus foi um grande sucesso, porque eles vieram com o conceito da pizza napolitana aqui para o Brasil. E aí a divulgação do boca a boca era a única coisa que tinham praticamente na época. E funcionou super bem, a casa estava sempre lotada, era uma casa super pequenininha, e aí eles trabalhavam só a família, literalmente a família. E uma grande amiga deles, a Carmela e o Giovanni, que era o esposo dela, que vieram juntos para o Brasil, que eram amigos, vizinhos de Nápoles. E era uma grande família, né? Todos eles trabalhavam juntos. E a coisa deu muito certo, e aí com o tempo eles quiseram se estabelecer numa casa própria. Então eles queriam sair também daquele bairro, porque eles queriam estar num bairro de italianos. E só tinha alemão lá. E só tinha alemão, exatamente. Mas como imagina, eles vieram para o Brasil. Naquela época eles não tinham um amigo aqui, não tinha ninguém da família. E eles vieram para o Brasil com aquela ideia, estou indo para a terra prometida, né? Para a terra que tem muitas oportunidades, que tem muito campo de trabalho. E eles estavam literalmente fugindo muito de um pós-guerra, era bem pós-guerra, mas durante muito tempo eles ainda tentaram ficar na Itália para se estabelecerem na Itália ainda. Porque minhas chãs estavam lá, as filhas da minha avó, as irmãs do meu pai já estavam casadas lá na Itália. É, eu queria te perguntar isso aí, eles quem? É, porque eram quatro irmãos, né? O Giovanni, o Antônio, meu pai, a Amália e a Tomazina. E a Tomazina e a Amália já eram casadas nesse momento. Quando eles decidiram sair da Itália, porque eles tentaram durante muito tempo manter o trabalho, continuar trabalhando lá e levar a vida deles adiante, para a família estar todas juntas lá. Mas viram que realmente chegou um momento que não tinha mais condições. E como a Amália já estava casada e a Tomazina, eles resolveram vir para tal terra prometida, mesmo porque na época que eles vieram, se falava muito na construção de Brasília. Então tinha muita coisa para acontecer aqui no Brasil e eles acreditaram muito nessa possibilidade. Só que quando eles chegaram em São Paulo, eles perceberam que não existia uma pizza napolitana aqui. E eles estavam saindo de Nápoles com a mão cheia de receitas, a cabeça cheia de receitas. Mas não tinha nada ligado à comida lá. Eles trabalhavam com panificação na Itália. Ah, sim. E aí eles, uma parte, né? Trabalhavam com panificação. E aí eles resolveram apostar nisso, porque independente, a minha avó e meu avô, eles cozinhavam muito bem. E eles tinham aquele hábito, né? Os italianos têm esse hábito até hoje de tudo se fazer em casa. Às vezes se faz as conservas dentro de casa. Esses antepassos aqui eram coisas que a minha avó fazia em casa e mantinha dentro de vidros com conserva natural, que era o próprio azeite, o próprio vinagre, e que durava meses na casa deles, né? E era uma coisa sempre que fazia muito sucesso entre a família, entre os amigos e tal. E eles vieram com essa ideia. Quando chegaram aqui, bom, então vamos abrir a pizzaria e vamos ver o que acontece. O pão de linguiça, que era uma receita da minha avó, do meu avô, enfim, o tórtano. E foi muito legal, porque logo que eles abriram aqui, acho que nem eles esperavam. Foi realmente um sucesso imediato. E foi muito bacana, porque as pessoas, os próprios clientes que adoravam, começaram a adorar a cantina, as pessoas se serviam, as pessoas ajudavam eles a trabalhar, porque eles não falavam português, não conheciam ninguém. E dentro dessa história de trabalho deles, eles formaram realmente uma grande família. E eles contam que realmente os clientes se tornaram a família deles aqui no Brasil, porque eles não tinham ninguém aqui no Brasil, né? Depois de um tempo só que a minha mãe, que meu pai acabou conhecendo a minha mãe, que é brasileira, e acabou se casando com ela, enfim, fazendo alguns amigos aqui, né? Mas até então, os amigos eram os clientes, que se tornaram parte da família. E eles moravam no mesmo lugar? Moravam no mesmo lugar também, numa casinha, era uma casinha pequenininha, eles ficavam numa casinha ao lado. Aí quando eles se mudaram com o Bexiga, que daí eles realmente quiseram comprar casa, que eles queriam ter uma casa própria, aí eles vieram para esse casarão aqui, e aqui realmente foi onde se estabeleceu a família inteira, inclusive a Carmela e o Genaro, porque era um casarão muito grande para eles, e aí quando eles vieram para cá, a Carmela e o Genaro ficaram numa medícula que tinha atrás aqui da Três de Maio, dessa casa aqui do Bexiga, e a Carmela trabalhou conosco, nossa, assim, eu não vou precisar quantos anos, porque eu não quero falar besteira, mas com certeza mais de 40 anos. Trabalhou muito tempo conosco, e até hoje ela faz parte da nossa família. Foi a única pessoa que dessa época continua viva. É a única que está viva ainda, o resto todos já foram. E nessa sala o que era da casa? Essa sala aqui era um quarto dos meus pais. No primeiro momento a nona Esperanza morou aqui, mas foi muito rápido, porque aí quando os filhos foram nascendo, meu pai montou essa parte de baixo, esse salão onde as pessoas sentam, onde tem esse terraço hoje, se tornou a casa da minha avó, da nona Esperanza. E aqui se tornou o quarto dos meus pais, que era o nosso quarto de referência, porque eu falo, era o quarto da paz, de todo mundo, porque às vezes eles acordavam e estavam os quatro filhos na cama com eles, porque o nosso quarto era aqui do lado. Então a gente corria aqui para o quarto deles e passava aqui com eles. Era o quarto do Antônio da Sirene, esse aqui. E sempre começou, desde que começou, foi a pizza ou já tinha outros pratos italianos, como tem hoje também? Não, eles começaram com outros pratos também, com uma parte de cozinha, porque a minha avó sempre teve uma mão assim para a cozinha absurdamente maravilhosa. Então eles começaram com... Logo que eles chegaram aqui, vieram com as pizzas, com o tórtano, que foram coisas que eles... A pastieira é famosa também. A pastieira de grano, que, modéstia à parte, eu acho que a pastieira de grano da Esperanza realmente é uma coisa que todo mundo deveria, em algum momento da vida, conhecer, porque até hoje é uma receita 100% genuína, a gente faz exatamente como é, as outras receitas também. Mas a pastieira é uma coisa muito... Ela é muito delicada, é um produto difícil de encontrar. Sim. Eu vejo ainda que pouquíssimos restaurantes fazem a pastieira de grano, e modéstia à parte, assim, eu não conheço uma pastieira como a nossa. Então eu acho que fica aqui o convite, aproveitando o convite para todas as pessoas que estão nos assistindo, me assistindo, que venham conhecer, porque realmente é um doce que vale super a pena. Os ingredientes quais são da pastieira? A pastieira de grano é a ricota, ela é a base de ricota, o trigo, farinha, enfim, e alguns segredinhos aí que eu não vou contar, as pessoas têm que vir experimentar e depois vão me contar se conseguirem descobrir o que é. Mas ela é feita à base de ricota, bem tradicional, assim, e o trigo. Agora, muita gente vem visitar, né? Turistas brasileiros, assim? Muito, muito. Eu digo que essa casa aqui, ela é uma referência, isso para a gente até é um orgulho, né? Porque eu acho que ela é uma referência grande de uma boa comida, além da pizza, de uma boa comida e de uma boa história. De uma história que se manteve durante esses anos todos com tantos perrengues, né? Que o nosso Brasil passa aí em questão de governos, em questão de sobes e desces econômicos, né? Até ontem eu estava brincando, comentando com amigos que me perguntaram, nossa, eu falo, mas você lembra bem do plano Collor? Eu falo, nossa, eu lembro, eu acho que foi uma das fases mais desesperadoras, assim, que eu me lembre de ver meu pai passando dentro do escritório, ele fala, meu Deus, a gente não vai conseguir sobreviver a tudo isso, porque, assim, a gente ali também não tinha dinheiro para pagar os funcionários, né? Porque eles travaram todo o dinheiro e foi uma coisa desesperadora e aquela hiperinflação que a gente vivia naquele momento, né? E eu lembro bem de estar dentro do escritório, eu estava começando a entender o que era trabalhar de verdade e eu lembro que eu olhava para ele e falava assim, meu Deus, meu pai vai infartar, porque foi assim, terrível. Foi terrível. E agora nós passamos na nossa geração uma coisa terrível, outra hora que eu fiquei com muito medo, assim, com medo de não conseguir passar por ela, foi a história da pandemia, né? Foi uma coisa inimaginável, né? A gente não imaginava que fosse passar por uma situação como essa e realmente deu muito medo. E durante a pandemia, vocês fortaleceram o delivery? Nós fortalecemos o delivery, porque a gente já trabalha com delivery pelo menos há uns 30 anos, há muitos anos que a gente já trabalha com delivery. Mas eu acho que no momento da pandemia fez com que a gente acordasse mais e nos despertasse mais para nos juntarmos à tecnologia. Sim. Então, assim, a gente foi buscar, obviamente, muita informação, muita ajuda. Eu acho que nessa hora os restaurantes se ajudaram bastante também, foi muito bacana, porque a categoria se uniu, todo mundo pedia ajuda para todo mundo, estava todo mundo desesperado, porque a gente se sentia literalmente dentro do mesmo barco, né? Todo mundo, acho que a humanidade inteira. Claro, é. Independente das categorias. E foi muito bacana, porque todo mundo se ajudou, quem pôde, conseguiu realmente absorver todas essas informações. E eu aproveito aqui para deixar a minha super gratidão a todos os meus funcionários, porque naquele momento, assim, eles foram mais do que fundamentais, porque eles literalmente nos deram a mão e falaram, a gente vai enfrentar isso tudo junto e a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. E a gente sentia na carinha deles, assim, que eles vinham trabalhar com medo, apavorados, está deixando a família em casa, pegar transporte público, a história de pegar o vírus. E aí, vocês sabem, era a notícia de um que tinha pego, aí fulano que tinha falecido. Foi muito desesperador para todo mundo, né? Então, eles não terem nunca se negado a trabalhar do nosso lado para passar por essa fase para a nossa sobrevivência e para a deles também, obviamente, mas pela nossa, porque se não fossem eles, a gente também não teria sobrevivido, né? Comercialmente falando, independente do vírus. E foi muito bacana, porque lá eu acho que a gente conseguiu entender, assim, o quão é importante o ser humano, né? O quão é importante você dar a mão para as pessoas e receber esse carinho, essa atenção, esse cuidado. É, porque isso só acontece quando o outro lado também faz a mesma coisa, né? É, exatamente. Provavelmente desde o tempo... Como é que era no começo aqui? Quem trabalhava? É, então, no começo foi sempre muito bacana, porque eu acho que foi desse começo que eles tiveram, de referência de família, de base familiar que eles passaram para nós, porque a gente escutou na pandemia a seguinte frase dos funcionários, nós estamos aqui por nós, mas por vocês também, pelos patrões que vocês sempre foram, desde a sua avó e do seu pai. Então, isso para a gente foi um orgulho muito grande, porque nós temos funcionários, e naquele momento tínhamos, que alguns acabaram se aposentando, preferiram se aposentar naquele momento, 60 anos, né? 62 anos conosco, então, eles não estão conosco só pelo dinheiro que eles ganham, mas por todo o envolvimento... E quando percebe a família toda trabalhando também, né? Exatamente. É diferente. E isso veio com uma referência de família, porque lá de trás, desde quando a gente nasceu, a gente viu todo o trabalho e esforço que eles fizeram. E quando eles começaram, eram só eles, então, era literalmente o meu pai servindo as pessoas, fazendo pizza junto com o meu tio dentro do forno, o meu avô servia aos clientes e cantava, a minha avó ficava no caixa, o dinheiro ficava só na mão da única mulher da família na época, a Carmela ficava dentro da cozinha, fazendo essa parte de cozinha, junto com o dinário, o dinário ficava muitas vezes na pizza, na cozinha, enfim, até mais na pizza, e eram só eles. E às vezes meu avô não dava conta de servir todo mundo, e aí por isso que os clientes meus levantavam, eles se serviam, porque eles viam que era uma coisa só familiar. E que eram eles e eram eles, não tinha nada, né? Mas naquela época, acho que a tolerância era até diferente, as pessoas tinham carinho, tinham orgulho de essas coisas, imagina, isso não existiria num restaurante, as pessoas não conseguem nem entender, eu acho que esse tipo de situação hoje em dia. E como é que tem o processo de criação das receitas? É, as receitas sempre eram criadas muito pelo meu pai e pela minha avó, porque assim, eles cozinhavam realmente muito bem. Meu pai, acho que desde o dia que eu nasci, até o dia que ele morreu, eu falo, eu sempre comi muito bem, porque meu pai fazia questão de cozinhar para os filhos, para a família, nos finais de semana, que era o momento de lazer que ele tinha, e quando ele não conseguia ter isso, ele sempre cozinhava dentro da cantina para nós, ele passou a vida dele cozinhando, porque ele curtia muito. E ele desenvolveu as receitas, e depois ele foi fazendo todo esse processo com meu irmão, com o Tito, desde o pequenininho até o Francesco, que hoje é o cara que assumiu o lado da pizzaria, nessa parte das receitas de desenvolvimento, de... Enfim, se auto... Nossa, estou comemorando ruim assim, para falar as palavras, né? Algumas coisas para... De autoconhecimento mesmo. É o cara que busca informação, é o cara que faz os cursos, independente de ter sido criado desde pequenininho com a mão na massa, porque foi um cara criado assim. Ele e a Mônica, a Mônica é a pessoa que se encarrega hoje de toda a parte de cozinha, né? Por exemplo, hoje, toda a nossa tradição, as nossas receitas, tudo hoje que aquilo que a gente mantém é cuidado pela Mônica na parte da cozinha, e na parte da pizzaria é cuidado pelo Francisco, pelo Tito. E vocês são considerados pelos italianos, né? A verdadeira pizza marguerita, por exemplo. Sim, sim. A marguerita, inclusive, é bem lembrado. A marguerita foi uma receita trazida por eles também para cá. Se na época existia alguma coisa, era uma coisa que ninguém sabia. Sim. Mas a marguerita ficou muito famosa na esperança, porque foi uma receita trazida por eles, originalmente por eles. Então, tanto é que é uma pizza que não se divide, né? E a minha avó, tadinha, ela é doente na cama, ela fala assim, a única coisa que eu peço para vocês, nunca dividam a pizza marguerita, porque foi uma receita que eu introduzi aqui, eu quero que essa pizza seja respeitada. E quando você divide uma pizza, realmente, por mais que você não queira, né, tem algum momento ali que sutilmente os produtos se misturam. Sim. E aquele pedaço da divisão que você vai comer com alguém, ele nunca vai comer a verdadeira marguerita, porque ele vai estar comendo dois sabores ao mesmo tempo. Então, ela fala, nunca dividam a marguerita, porque é uma pizza que fez o nosso sucesso, que fez o nosso reconhecimento, e... Enfim. E até hoje a gente não divide a marguerita, e hoje eu perco o cliente, acredito se quiser, que o cara que senta aqui, quer dividir de qualquer jeito, fala, mas como assim, que absurdo. Vocês não evoluíram. Ela falou assim, não, desculpa, não é uma questão de evolução. Evolução a gente evoluiu muito. É questão de tradição. É uma questão de respeito a uma coisa que foi introduzida pela minha família. É, tradição. Por que não respeitar? É uma tradição. Por que não respeitar essa tradição, né? E foi a primeira pizza, né, a marguerita. A história da rainha marguerita. Foi, foi. A marguerita foi, né, foi feita na época em Nápoles, em prol da rainha marguerita, que ela foi visitar a Nápoles. E aí o Espólito resolveu fazer a pizza marguerita em homenagem a ela, né? Aí fez uma pizza que tinha as cores da bandeira italiana, que é o manjericão, o tomate e a muzzarela. E ali tem exatamente as cores da bandeira da Itália. E se batizou essa pizza com a pizza marguerita. Enfim, e ficou em homenagem a ela. E eu acho que, na minha opinião, essa é a pizza mais saborosa do mundo. É a pizza marguerita. Porque em qualquer lugar do mundo que eu vou só peço a marguerita. Agora, você teve que fazer algumas receitas, pelo menos alguns recheios, do gosto do brasileiro. Sim, isso sim. Isso foi andando já na década de 80, porque nós tínhamos, obviamente, as receitas clássicas, né? Teve a introdução da pizza marguerita, mas teve o pauzono de ricota também, o pão de linguiça, a pasteira de grano, e a pizza napolitana. Que eram as pizzas, assim, as tops da época, mas aí já foi, durante a calabresa também, a dialite, que eram pizzas na época que eles faziam já, junto com essas outras que eles introduziram. Mas aí, comercialmente, eles foram entendendo também que tinham que introduzir outras coisas, outros sabores de pizza, coisas que se adaptavam também um pouco ao gosto brasileiro. Mas com limite, né? Pizza Califórnia, não? Não. Isso até hoje, não. Tem coisas que até hoje nós somos resistentes a fazer, mesmo a nossa geração, que, enfim, a gente viaja, vai buscar o que acontece lá fora. O dia que eu cheguei em Nápoles e comi uma pizza com batatinha frita em cima, eu falei, meu Deus, se existe Nápoles, existe sim. Então, você entende que até Nápoles se adaptou à geração, né? Mas, eu falo, não sei, tem coisas que, para mim, é super difícil. E quando o turista vem e pede maionese, e... Eu esqueci já para ter perguntado. Putz! Você está que nem eu, então. Eu falo uma coisa em seguida. Não, você está gravando? Você vai pôr isso depois no vídeo, né? é. É. Está que nem eu. Eu também não, né? Não, quando o turista, mas é muito turista aqui. Muito. Quando o turista pede maionese, ketchup, mostarda, vocês têm isso? Nós não temos, nós não temos, a gente não oferece, não tem para dar, né? Mesmo para esses turistas que pedem. E vou dizer que 99,9% desses turistas entendem o que é essa, o que é uma casa tradicional e o que a gente não tem, que não vai ter, né? A não ser que eles mudem amanhã, mas eu acho muito difícil. A gente foi criado dentro dessa tradição. Mas tem sempre aquelas pessoas que acham que nesse caso a gente não evoluiu. Como assim? Eu quero comer uma pizza com ketchup, o mercado tem ketchup em pizzaria? Bom, o mercado tem, nós não temos. Mas será que não é um aprendizado para eles, eles que deveriam evoluir? Então, exatamente, mas aí não se discute essas coisas com o cliente, porque fala, bom, é o gosto do cara, é o direito dele, está tudo certo, mas na minha casa ele não vai comer a pizza com ketchup. Mas eu posso dizer, eles têm que evoluir, tem que comer pizza como é a pizza. Mas enfim, e tem, infelizmente tem, e a gente tem que lidar com isso também, mas o nosso é não, é não. Como eu já tive casos de cliente de levantar e chegar a nos ofender de assim, um absurdo, uma casa como essa é se manter com essa coisa ridícula de não dividir a pizza marguerita. Eu já expliquei esse tipo de coisa. Falei, bom, sendo ridículo ou não, eu estou feliz assim, eu não vou dividir a pizza marguerita, porque a gente entende que ela tem que ser uma pizza muito respeitada, porque é uma pizza muito premiada para nós. Ela sempre foi muito reconhecida aqui em São Paulo como a verdadeira e a melhor pizza marguerita. por que eu deveria mudar? Esse clima aí de inovação e tradição, quando que dá cócegas para fazer inovação e quando dá as cócegas aí para manter a tradição? Olha, então eu vou falar para você assim, que dentro da gastronomia, mesmo a gente adequando alguns produtos por uma questão comercial, a gente mantém a tradição. Quando a gente faz as mudanças, geralmente as mudanças a gente faz muito mais um outro lado do negócio, né? Que é a questão da... Hoje tem muitas pizzarias aí que vêm da nossa época que ainda faz o negócio dele na ponta do lápis, que ele tem uma forma de trabalhar muito diferente da nossa. Essa evolução a gente fez de uma forma muito grande. Apesar de ser uma empresa muito tradicional e muito familiar, ela é uma empresa muito estruturada tecnologicamente falando, ela... Hoje a gente trabalha tudo com sistemas internos onde literalmente nos dá a visão onde nós estamos utilizando e o que a gente precisa fazer. Então essa evolução foi dura também, porque quando houve essa mudança, meu pai já não existia mais e chega uma hora que você assim, ou você evolui ou o mercado te engorda. Sim. E aí você fala, poxa, como é que eu vou fazer toda uma mudança de tecnologia onde eu vou colocar pessoas que vai estar mexendo muito realmente nas nossas contas bancárias, na nossa... E a gente fez isso. Não foi fácil, porque teve uma resistência no primeiro momento, mas como? O papai fazia as coisas daquele jeito, a coisa... Hoje não vai mais. Então a gente entendeu que não vai mais, então a gente conseguiu dar esse passo, fazer essa mudança, fazer essa renovação internamente familiar e que graças a Deus deu muito certo, está dando muito certo, mas a parte gastronômica é muito difícil a gente mudar. E a gente não quer mudar, porque a gente entende que a cantina funciona dessa forma. Ela é respeitada dessa forma, ela é querida dessa forma. Tanto é que às vezes alguma pequena mudança que a gente faz, o cliente sente na hora e fica bravo com a gente. A gente dá um passo para trás. Isso já aconteceu. Então a Esperanza acha muito difícil a questão da tradição gastronômica dela ser mudada. A gente nem consegue mais, porque quem manda na casa são os nossos clientes. Não, e é uma cultura europeia, não se muda a tradição gastronômica. Nenhum país europeu eles mudam a tradição gastronômica. Exato, e aí vem aquele ditado, o time que está se ganhando não se mexe, você vai mexer com o quê? Você é um time que está ganhando. Uma casa que trabalha lotada, uma casa que trabalha bem. Há um tempo atrás eu peguei um voo com meu marido e eu tive o maior orgulho porque o avião estava pousando aqui em Congonhas e aí tinha uma família sentada na nossa frente e aí eu escutei a mãe falando assim para o marido, com umas três crianças do lado. Nossa, olha gente, que bom que a gente vai pousar rápido e agora vamos já pegar o táxi e vamos correr lá para a Esperanza porque eu estou louca para conhecer essa pizza. Eu sentada atrás até eu brincadei para o meu marido e falei assim, nossa, que orgulho escutar. É tão gostoso, né? Estávamos vindo de Recife e tinha uma família de Recife na nossa frente que a gente via pelo sotaque que eram de lá. Pernambucanos. Então foi muito gostoso. Você fala, nossa, que orgulho. Isso te dá a satisfação de falar, realmente, acho que a gente está no caminho certo. Sim. Essa da tradição, o que é a parte mais difícil de fazer uma pizza? Acho que a parte mais difícil de fazer é você manter. É você manter aquela tradição para que a pessoa não saia do trilho, né? Que é aquela coisa da constante, da vigilância constante. se a gente se ausenta, por mais que os nossos funcionários estejam com a gente há muitos anos, às vezes precisa de um puxãozinho de orelha. Porque fala assim, olha, você não está deixando maturado o tempo que precisa estar. Olha, está botando muito recheio na pizza. Não é assim. Não é esse tanto de recheio. Hoje você consegue educar um pouco mais porque existem as fichas técnicas, existe toda essa parte tecnológica que foi feita, né? Que ajuda a dar um norte para a pessoa. então eu acho que o mais difícil da tradição é você manter. A tradição é você manter. Eu vou falar que vocês não desligam os fornos. Nunca. Qual é o motivo desse jeito? Porque o que acontece, ele fica, os fornos eles ficam sendo alimentados porque no dia seguinte, depois que fecha a casa, elas fazem a pasteira e o pão de linguiça. Isso tudo é assado no forno a lenha até hoje. Então aquela temperatura que ela não morreu mas que ela está dormindo então ela tem uma boa temperatura ainda, ela é ideal para fazer o cozimento do tortam e da pasteira. Então os fornos aqui não param nunca, literalmente nunca. É 24 horas em cima de 24 horas. Sempre assim. E a tradição está também nessa casa, né? Porque o brasileiro não respeita muito a tradição, né? Aqui você tem uma casa linda, né? Uma casa linda, toda bem conservada e uma comida tradicional. Exato. Eu acho. E eu acho que se o brasileiro tivesse a cultura de entender o que é uma tradição, quantos pontos bacanas a gente manteria em São Paulo? Quantas coisas interessantes a gente teria hoje para visitar em São Paulo para entrar de onde se começou uma história, né? São raros esses pontos que você encontra hoje em São Paulo. Existem. Muitos pontos bacanas, mas estão ficando cada vez menores. Então assim, eu não abro mão aqui dessa casa, dessa tradição onde eles começaram praticamente tudo. Literalmente, a história deles foi começada que é a nossa também. A gente nasceu dentro dessa casa. Então assim, ainda existe uma geração que nasceu dentro dessa casa. Não sei até quando estaremos por aí, mas estamos aqui ainda. e às vezes precisamos entender que a tradição é um aprendizado, né? A gente tem pizzas, muitas pizzas em São Paulo que fogem totalmente da tradição. É quase que uma pizza paulista, né? Como tem a pizza americana também, é uma pizza paulista. Exato. Eu acho que tem um pouco de tudo, assim. E é interessante essa coisa que você fala da tradição, porque assim, eu acho que é uma falta de... não é uma falta, mas é uma forma cultural diferente do brasileiro. Porque você vê, lá na Europa, quanto mais tempo uma pessoa tem de casa, quanto mais tradição ela tem, mais respeitada e mais visitada ela é. Mais respeitada. Porque é um aprendizado. Aqui, se você não faz uma coisa, é onde vem a história. Claro, e é um aprendizado. A história da gente vem da onde? Da nossa tradição, de onde a gente nasceu, de onde a gente viveu, você forma uma história. A tradição é toda uma história. Sim, sim. Tem gente que inventa a história. A esperança não precisa inventar a história. a gente tem uma história. É. Uma história que é genuína, que é verdadeira e que foi formada desde que eles pisaram aqui em São Paulo. Então, a gente vem mantendo essa tradição, a gente vem cultivando essa tradição cada vez mais. Isso me dá um orgulho muito grande, porque eu sou uma pessoa muito tradicional. E é uma pena quando, às vezes, eu escuto aqui em São Paulo, não da nossa casa, mas já escutei de alguns pontos que eu acho bacana e que as pessoas falam assim, ah, aquilo lá já ficou ultrapassado, aquilo lá está velho. Gente, como assim está velho? Aquilo lá tem uma baita história. Os caras fazem um trabalho super bacana. Como assim? Então, você vê que é uma questão cultural do brasileiro, que é triste. Sim, é triste. Lá fora é ao contrário. Quanto mais tempo a pessoa tem, quanto mais antigo ela está, quanto mais satisfação ela tem, mais respeitada ela é. E tem aquele negócio do fermento, que é uma levedura só de vocês aí, que dá massa ou não? Isso, isso. Que vem sendo feito, cultivado há anos e, enfim, trabalha com essa levedura há 500 mil anos. E, obviamente, existem algumas inovações dentro disso, processos, enfim. Mas que aí a gente não sabe, nunca sai dessa tradição porque é uma coisa que vem lá de trás, mas existe todo esse cuidado, toda essa evolução em cima dos produtos, né? E quantos sabores tem de pizza? Você sabe de cabeça? Ah, não vou saber de cabeça agora. Mas a gente tem vários novos que entraram durante ao longo desses anos. Inclusive, lançamos uma com um novo empreendimento que a gente está fazendo lá em Moema com o nome 20, que vai ser o nome do empreendimento, inclusive, que é uma pizza que está sendo um sucesso. Está sendo muito bacana, teve uma super aceitação dos clientes. Hoje é uma pizza que vende bastante. E o negócio de vinho? Trinta sabores. Trinta sabores? Temos trinta sabores. Acho que assopraram. Mas eu tenho que confessar que minha memória está ruim. Então são trinta sabores de pizza. São trinta sabores de pizza. Tem pizza doce? Não. Aí entra tradição. Entra tradição, mas assim, eu também não seria totalmente contra até de colocar uma pizza doce, desde que venha sempre com essa história da qualidade, com o que a gente busca o tempo todo, né? Sim. A nossa qualidade nos produtos. Mas a gente... Por que a gente não introduziu uma pizza doce até hoje? Porque nós temos um corneto que é feito com a massa de pizza e que é um sucesso aqui. Então as pessoas vão todas nesse corneto. Ah, sim. E tem a pasteira. Que é feita com a massa de pizza e até a pasteira de grano, enfim. Que é o nosso maior ícone de venda de sobremesa é a pasteira de grano. Então a gente, obviamente, trabalha sempre em cima desse produto, independente da venda, de contar a história mesmo dela, né? Como que foi traduzida? Que é um doce típico de Nápoles, que é um doce raro de se encontrar. Na própria Itália. Na própria Itália não é em todos os lugares. Você está no norte da Itália, tem lugares que você pode comer. A gente não acha. E mesmo pizza, né? No norte da Itália tem... Eu acho que a pizza talvez seja mais jovem as pizzarias do norte da Itália do que as de São Paulo. São pizzarias mais jovens, mas pizzarias com muita qualidade. Está indo muita pizza napolitana para o norte da Itália também. Mas em Roma, por exemplo, é aquela pizza quadrada, né? É. Aí já é diferente. A massa é diferente, tudo diferente. Exato. É que também é uma tradição deles, essa pizza quadrada. Então eles batem bastante também o martelo em cima disso, que é uma pizza que parece que dá muito certo. Mas já está cheio de napolitano lá fazendo a redonda. Agora eu comi, por exemplo, pizzas em Milão, napolitanas maravilhosas. Mas se come com a mão. Se come com a mão. Eu adoraria que o pessoal aqui comece com a montanha. Mas isso a gente não conseguiu implantar. Eles implantaram lá atrás, mas foi se perdendo ao longo dos anos. Enfim, as pessoas fazem questão do garfo e faca mesmo na pizza. E aqui se bebe mais cerveja ou bebe mais dinheiro? Nós estamos aqui com duas garrafas aqui na mesa. É, inclusive é legal falar sobre esses rótulos, né? Porque são rótulos próprios. São rótulos próprios. A Esperanza é uma casa que se come pizza com vinho. mas a maioria das pizzarias que a gente sabe, até isso os próprios amigos falando, donos de pizzaria, o negócio das pessoas, da maioria dos paulistanos é a cerveja com a pizza. Aqui se vende, obviamente, muita cerveja com a pizza, mas ainda se ganha o vinho. É uma casa que se toma muito vinho. E esses rótulos, a ideia da marca própria surgiu um pouco? Surgiu porque era uma forma de a gente homenagear um pouco a história deles, né? Estar sempre falando da história deles. É uma forma sempre de engajar a história com eles. Tanto é que no rótulo, você vê esse aqui que é o patrimônio, esse rótulo é uma foto do meu pai com a minha avó. Esse era o Antônio, essa aqui é a Esperanza. Então foi uma forma de a gente fazer uma homenagem para eles, uma garrafa de vinho. E aqui no vinho italiano, que é uma ovaliânica, aliânico, nós fizemos uma referência à Nápoles. Então esse aqui é um Vesúvio estilizado. Inclusive a região ovaliânica é bem teatro de Nápoles. Isso, exato, da campanha também, né? Então a gente buscou referências de uma forma de homenagear a história deles, homenagear eles, de estar na cara de todo mundo, dos clientes. ensinar um pouquinho a história deles. Porque aí as pessoas ficam curiosas, perguntam, e a gente vai difundindo cada vez mais a história, né? Sim. É uma forma que nós encontramos. Agora, Paulo, para a gente ir direcionando o fim da nossa entrevista, você lembra de alguma situação que você deu muita risada aqui e de uma outra situação que você chorou? chorar, acho que eu chorei bastante, assim, quando eu comecei a trabalhar na minha parte aos 14 anos e me colocava na porta, então eu era recepcionista da pizzaria e era, tinha um lado muito positivo porque a gente conhecia gente muito legal e aquelas pessoas com muitas histórias desde a época dos meus avós, então a gente, é um aprendizado para nós. mas tinha uns chatos de plantão, né? Sempre teve uns chatos de plantão, né? Que vem com grosseria, que depois que fica um tempo na porta, eu já estou há 20 minutos esperando e quer te massacrar, quer te matar, então, dependendo de como eu era abordada, eu chegava a chorar, inclusive, né? E eu lembro que em alguns momentos eu fui para o meu pai e falava, ai pai, eu não quero mais ficar na porta, eu estou até com medo de ficar, não, você vai ficar porque o fato de você atender as pessoas, de lidar com as pessoas vai ser um aprendizado de vida para você. e consegui ficar realmente na porta durante muitos anos da minha vida, enfrentar caixa, enfim, clientes na mesa, os bem-humorados, os mal-humorados, os bem-educados, os mal-educados e foi um grande aprendizado de vida mesmo porque hoje eu acho que eu consigo ter uma base muito grande para enfrentar várias coisas, né? Dentro disso. E situações engraçadas, nossa, tivemos várias, assim, de mulher que entrou dentro da pizzaria e encontrou, soube que o marido estava traindo ela e virou a mesa em cima do cara na frente de todo mundo, o garçom que um dia perguntaram as horas para ele estar com o palco de pizza, ele virou o prato de pizza para o meu relógio e não tinha se dado conta e virou a pizza inteira em cima da mesa. Já teve coisas muito engraçadas de chegar para o garçom e falar, ai, onde é que você pode me dizer, tem WC aqui? Olha, WC eu não sei, nós temos de Calabresa, Margarita, Massarela. E eu estava do lado e falava, meu Deus do céu, vai correr para o garçom eu vou dar WC banheiro, não é pizza. Então, teve vários, vários momentos bem divertidos que a gente passa olhando a pizzaria. Muita coisa bacana. E entre todas as pessoas aí da família, teve alguma força especial assim que acabou dando, impulsionando toda a geração, gerações que eram depois? Eu acho que esse impulsionamento veio lá de trás, veio da referência deles, da minha avó e do meu pai. Acho que a gente não tem, não teve nada que, obviamente, teve um trabalho muito grande da minha mãe, que depois que ela se casou com ele, foi uma pessoa que se dedicou muito às pizzarias também, mas o início de tudo, a referência desse trabalho, desse carinho, desse respeito com toda... Tem gente que fala assim, nós somos em quatro irmãos, todos casados, com filhos e tal. Poxa, vocês são uma família que conseguem andar para frente, onde existe hoje um patrimônio envolvido e vocês não brigam. Não existe discussão, a gente não vê vocês brigando. Eu falo, isso é um orgulho para nós, a gente não briga por causa disso, por causa de patrimônio. A gente briga por causa de outras coisas. Mas isso foi uma referência que a gente teve do meu pai, da minha avó e da minha mãe lá atrás, do que era respeitar o irmão para que a gente conseguisse andar para frente. E que a gente entende, hoje a gente entende que a gente chegou onde a gente chegou porque a gente conseguiu todos se respeitarem, de um não querer nunca passar a perna no outro, de um não querer mais do que o outro. E isso foi uma referência de família que nós tínhamos lá atrás, que a família tinha que estar acima de tudo isso. E a gente conseguiu absorver isso muito bem. Eu espero que a gente consiga passar isso para os nossos filhos agora, com a próxima geração que está vindo aí. Ah, vai conseguir. O Beato, e esse entrecâmbio é a cava e pizza? Cava no brinde. Saúde. E na pizza também, com certeza. Saúde. Keep atиваем. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto